Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JogaTec em parceria com o canal do LucasBigBoy e hoje nós vamos instalar o jogo Geometry Dash que é um jogo na verdade que você não é que tem dinheiro infinito, ele está todo desbloqueado então nós vamos clicar aqui, Geometry Dash 2 ele é um jogo bem pequenininho, na verdade ele tem 70 e poucos megas nós vamos aqui liberar a permissão para instalar de fontes desconhecidas de fontes que não são do Google Play Store, já liberei agora nós vamos instalar esse é um joguinho meio mais clássico, um jogo mais de ficar só clicando na tela antes de você abrir o jogo, vamos lá tirar a permissão vamos aqui descer a tela duas vezes, clica na engrenagenzinha vamos aqui em apps e notificações vamos clicar aqui no caso de vocês, é o Google Chrome e no meu aqui é o Google Drive nós vamos clicar aqui em avançado, vamos subir a tela em avançado, instalar apps desconhecidos vamos tirar a permissão para não instalar mais nada que não seja o que você já instalou já que é o Geometry Dash vamos voltar tudo e vamos abrir o jogo então aqui no Geometry Dash esse aqui é um jogo que ele fala que pode ser que não seja compatível mas é, aqui a gente pode selecionar aqui os caracteres está todo mundo está todo mundo disponível aqui os levels a gente também pode escolher todos aqui vamos colocar o... vamos lá nesse level aqui vixe Maria, esses level aqui é muito difícil vamos jogar com um level fácil aqui porque eu sou muito ruim ainda vamos voltar lá, menu vamos voltar nos levels iniciais vamos jogar no básico aqui porque eu sou muito ruim aí depois conforme vocês forem melhorando vocês jogam nos levels mais difíceis nesse aqui que eu já sou ruim pra caramba tem que se concentrar que o negócio é pesado na verdade eu não consegui passar desse aqui vou conseguir mais uma vez só, hein é um joguinho viciante, meu você fica querendo passar direto, ele é rápido e pulei uma vez a mais falei que aquela era a última, né, mas ó, fui beleza galera, então é isso se vocês gostaram do jogo deixa um like, compartilha com seus amigos se você não é inscrito no canal ainda se inscreve no nosso canal ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos, hein um grande abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau